Salve, estamos aqui com o Brian Conseguiu colocar o pipa no alto Não consegui gravar o que eu tive que segurar pra ele Olha lá, amarelinho Deixa eu dar um zoom aqui Agora ficou legal Tem um peixinho ali Cadê o peixinho? Está em cima dos prédinhos Deixa eu dar um foco Roxinho ali Certo? O do Brian ali Daqui a pouco ele vai laçar